Olá meus amados, hoje é dia 16 de agosto e é muito bom estar com você aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, este projeto que tem aqui neste canal com a intenção mesmo de abrir a nossa Bíblia de ler a Palavra do Senhor, de meditar com ela, de compreender o que Deus tem a nos revelar nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 22 e hoje vamos ler juntos os versículos do 16 ao 18 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém vim de Espírito Santo sobre nós e iluminai-nos nesta leitura bíblica de hoje e agora, porque tardas, levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados invocando o seu nome Então Ananias fala para Paulo se batizar e se converter e fazer a vontade do Senhor e é isso que ele faz, é isso que ele procura, é isso que ele pede ao Senhor ele recebe o batismo, ele se purifica dos pecados, ele invoca o nome de Jesus e nesse momento Jesus mesmo, pessoalmente, aparece para ele e diz para ele apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não vão receber o teu testemunho ao meu respeito Jesus sabia, tudo que Paulo teria que passar, as dificuldades pelas quais ele teria que passar que ele enfrentaria, Jesus sabia e já avisou a ele, vai embora daqui porque aqui não vão te receber bem aqui o seu testemunho ao meu respeito, não será recebido, né? Então veja que Paulo, ele busca, depois desse encontro que ele tem com Jesus, ele busca mudar de vida ele realmente muda de vida a partir do dia que ele caiu do cavalo, ele levantou ele já não era mais Saulo, ele já era Paulo ele já tinha mudado de vida mudança de nome significa mudança de vida ele busca a vontade do Senhor e ele ouve a Jesus Cristo, ele vê a Jesus Cristo e é bonito de ver porque Jesus escolheu um perseguidor dele como um instrumento dele ele poderia ter escolhido outras pessoas tinha tantos judeus ali, né? que poderiam servir como testemunhas que poderiam ser instrumentos dele de evangelização mas ele escolhe Paulo, um homem que perseguia ele para que a graça de Deus fosse revelada nesta conversão, né? para que as pessoas compreendessem que era realmente Deus agindo ali vamos neste momento pedir também ao Senhor que nos converta, que nos dê a graça de uma conversão sincera para que nós possamos testemunhar Jesus Cristo Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra de hoje que nos inspira, que nos ilumina e que nos mostra que Paulo imediatamente mudou de vida ao encontrar-se com Jesus nós queremos este encontro verdadeiro, real dentro de nós nós queremos que o nosso coração realmente perceba e entenda que é urgente esta conversão e que nós possamos buscar realmente os caminhos do Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto